Resolver pelo zap, tudo bem, tomando um café, tudo bem, não é pela agência, tudo bem, tudo bem com o Cicred, tudo bem. Profeira com a comunidade local, o atendimento que eu gosto e a grana rendendo legal, tudo bem com o Cicred, tudo bem. Visite a agência Cicred Vanguarda mais próxima de você ou abra sua conta em cicred.com.br. Tudo bem com o Cicred. Tchau.